Scooby-Doo em O Caçador de Borboletas, uma distribuição World Vision Filmes do Brasil, versão brasileira Herbert Richards. Tipo, não há lugar como a cena fechada e escura pra fazer uma boa caçada de borboletas, não é tio Scooby? Como foi que ele nos convenceu a fazer isso, Scooby-Doo? Oh, oh! Temos que cercar uma borboleta e tanto. Ei, tio Scooby, você espantou e agora eu vou pegá-la. Minhaonentra coisa, agora é minha chance. Eu peguei, tio Scooby, eu peguei. Meu estúbio, não precisava se preocupar Sai, que já tá aí Eu achei que essa bombomida era pesada demais Empresa, estúbio, empresa, meu filho Que tanta pressa? Cuidado, vai com essa Você está bem, Scooby? Não se preocupe, Scooby Nós vamos tirar você daí, meu filho Eu sei que tô todo achatado Ele só ficou sem o vento que tinha dentro Pegue o rabo dele, Scooby-Loo Diga o salsicha Agora bombei Chega, meu filho Chega, Scooby-Loo Afinal de contas, o nosso amigo Scooby não é nenhum Scooby-Balão, né? Ei, Scooby, faça só o que eu descobri Parece um gosco de lixo Aqui nenhum leão vai nos pegar, né? Isso é o que eles pensam Ninguém vai invadir os meus domínios Porque eu sou o narçal, Marcel Amigo Dê boas-vindas a nossos convidados O único problema é como é que nós vamos chegar lá em cima, escuta Podemos subir por essa corda Puxa 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 vida, estamos quase lá É? Já não é sem tempo, não é? Puxa O que foi que eu disse? Socorro! Oh, não! So-socorro! Deixa eu ir, sua cobra velha Ou então vou fazer uma pução de nó em você Você vai ver Vocês são invasores da minha selva E por isto devem pagar Nós não nos incomodamos se a entrada for bem baratinha Mas nos deixa ele embora daqui Ai, meu Deus do céu Se é o que vocês querem Não é possível Eles voltaram Sai da boca aí, seu gato serioso Vamos, vem alucar comigo Que coisa horrível Eu te dou esquerda Te dou a direita Vamos embora daqui, gente Atrás deles, trombudo Parece que conseguimos despistar aquele homem maluco, né? Escuta Em todo caso, é melhor a gente dar uma olhadinha, né? Estão encurralados Atacar E agora, invasores, compram o seu destino Era muito bem, homem macaco Desta vez eu vou tirar você do nosso caminho Você vai ver Espere por mim, Scoville O que acha do chave, viu, Ston? Escute, Ston Você viu isso? Hã? Mamãe Um exemplo é raro de pássaro da selva, sem dúvida Certo Saúde Ah, vamos lá Vamos cair fora daqui, meu filho Desculpe, Lu Olha aqui, seu grandão de tuço Pote logo com isso Está querendo apanhar? Nós mostramos pra eles que nós estamos fortes, não é, de Scoville? Atrás deles, trombudo Aqui, tronco ali, a nossa única esperança, rapazes Vamos lá Agora estão perdidos Finalmente salvos Finalmente nós conseguimos nos livrar daquele homem macaco, não é, Scoville? Oh, não Oh, não Eu se vi esse tipo de escuro Eu a peguei Eu a peguei Ai, tipo de escuro, tipo, somos os maiores caçadores de bomboleta de todos os tempos Nós pegamos um homem grande Yeah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau, tchau.